E na madrugada desta terça-feira foi registrada uma tentativa contra um sargento da Polícia Militar de Caratinga. O fato aconteceu em Dom Cavate. Segundo apurado pela polícia, o sargento estava dentro de um bar, quando em uma motocicleta dois ocupantes passaram atirando. Foram vários disparos, sendo que três atingiram o militar. A tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta terça-feira em um bar situado na avenida Washington Luiz, na cidade de Dom Cavate. A vítima, sargento Francisco Edivalter Neves, que presta serviços em Caratinga. O militar não estava a trabalho quando foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Na verdade, o sargento Edivalter, que trabalha em Caratinga, estava na cidade de Dom Cavate, de folga, não estava trabalhando. Estava num bar e de madrugada passou um motoqueiro, tinha duas pessoas, um pilotando a moto e outro na garupa, e efetuou seis disparos em direção ao sargento Edivalter, dos quais três acertaram a cabeça do sargento Edivalter. Ele foi baleado lá de fora do bar, conseguiu mesmo assim ainda entrar no veículo e daí que ele foi socorrido, não conseguiu sair mais. Esta testemunha, que preferiu não se identificar e estava no mesmo bar, contou ao jornalismo do Supercanal o que viu e ouviu no momento dos fatos. Estava sozinho, estava bebendo sozinho, só estava bebendo vinho também. Estava tranquilo lá sentado, ouvindo música, pedi por causa das luzes lá para ele, ouviu as músicas e só não estava com ninguém não. Só ouvi no momento a distração do seu cheiro, no momento que eu estava na cozinha e depois no momento ouviu o barulho da moto saindo, só atuindo. Quando eu saí do lado de fora, o carro policial já estava mais afastado e ele deitado para fora, só com as peras dentro do carro já. Acho que eu fui triste, não sei, não vi exatamente. Porque no momento ali eu fiquei entrei em desespero, porque não tinha condição de uma coisa era aquela. Nunca tinha ouvido a planilha, mas mesmo assim, ainda todo o socorro chegaram na base, umas três e pouco, ele ainda estava vivo. Policiais militares e civis se empenharam na investigação do caso. Segundo apurado, a vítima permaneceu por mais de uma hora ferida no local dos fatos, sem atendimento. Posteriormente, foi encaminhada para o hospital Márcio Cunha, na cidade de Patinga. O dono do bar, José Sena da Silveira, de 63 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Foi preso o dono do bar, que tem uma vasta ficha criminal. E o que nós temos é que ele presenciou o crime. E temos a informação também que, após ser atirado, o sargento de volta ficou pelo menos uma hora ou mais agonizando dentro do veículo. E outra situação inusitada é que o dono do bar teria pedido para poder lavar o local do crime. Então, ele está sendo conduzido e vamos passar para a Polícia Civil, que já está também no local, está acompanhando as operações. No mínimo, houve uma omissão de socorro por parte do dono do bar. Durante o período da manhã, foram diversos trabalhos realizados. A área foi isolada para a perícia técnica da Polícia Civil, que analisou cada detalhe da cena do crime. As marcas de sangue estavam espalhadas pelo chão e dentro do veículo. No início da apuração, as polícias encontraram dificuldades em obter informações da comunidade. Há uma dificuldade muito grande aqui na cidade de Doncavate. Algumas pessoas, inclusive, como testemunhas do proprietário do próprio bar, que é considerado uma pessoa que, na região, muitas pessoas têm um certo receio dele, já esteve envolvido em outros crimes. Então, nesse momento, nós temos todas as equipes direcionadas para poder ver se elucida mais esse crime. Segundo informações obtidas diretamente no Hospital Márcio Cunha, na cidade de Patinga, No período da manhã, por volta das 10 horas, Sargento Edivalter deu entrada no bloco cirúrgico para uma retirada das balas que ficaram alojadas no crânio. Até o final da tarde desta terça-feira, informação repassada por familiares era de que a cirurgia foi realizada com êxito. Mas o estado de saúde da vítima ainda é grave.